Ítalo Calvino nasceu em 1923 na cidade de Santiago de Las Vegas, em Cuba, por onde seus pais cientistas italianos estavam de passagem. Logo depois, os três voltaram à Itália. Na década de 50, Calvino fez três livros sensacionais que demarcaram seu estilo. O Visconde Partido ao Meio, O Barão nas Árvores e O Cavaleiro Inexistente. Estas três obras são como reinvenções de lendas medievais. Aliás, toda a sua literatura é uma reescritura, uma paródia. Calvino não demonstrava grande interesse pelas dimensões psicológicas ou sociológicas dos personagens. Eles eram construídos a partir de uma certa estilização, assim como a própria trama da história. Seus livros são quase como fábulas para adultos.